Música Ao chegar ao mais alto é possível quando você acredita em você mesmo Se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar A fera é uma certeza que tá dentro do seu coração Faça sempre coisa que ninguém espera de você Deu o melhor de você em tudo que você for fazer Muitos quando te viram falaram que você não iria ser um jogador profissional de futebol Saiba que você pode, usa sua fé, a fera é uma certeza Derrubando todos os obstáculos, não desista nunca, basta o que passar Seja forte, seja valente, mostra para o mundo que você é o mais que o vencedor Capaz de vencer tudo nessa vida Ao chegar ao mais alto é possível quando você acredita em você mesmo Se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar A fera é uma certeza que tá dentro do seu coração Faça sempre coisa que ninguém espera de você Deu o melhor de você em tudo que você for fazer Muitos quando te viram falaram que você não iria ser um jogador profissional de futebol Saiba que você pode, usa sua fé, a fera é uma certeza Derrubando todos os obstáculos, não desista nunca, basta o que passar Seja forte, seja valente, mostra para o mundo que você é o mais que vencedor Capaz de vencer tudo nessa vida Ao chegar ao mais alto é possível quando você acredita em você mesmo Se você não acredita em você, ninguém mais vai acreditar A fera é uma certeza que tá dentro do seu coração Faça sempre coisa que ninguém espera de você Deu o melhor de você em tudo que você for fazer Muitos quando te viram falaram que você não iria ser um jogador profissional de futebol Saiba que você pode, usa sua fé, a fera é uma certeza Derrubando todos os obstáculos, não desista nunca, basta o que passar Seja forte, seja valente, mostra para o mundo que você é o mais que vencedor Capaz de vencer tudo nessa vida A luta é constante, dia por dia Um choro duro a noite, mas a alegria vem durante o dia Vale a pena lutar e vencer Vale a pena lutar e vencer